Abra mais espaço aqui pra meter, ó, certo? Muito bem, abra mais espaço aí pra ficar roupa. Abra mais espaço aqui pra levantar. E ativa. E ativa. Boa. E ligaram a ventiladora, eu tô olhando aqui, ó. E ligaram a ventiladora. E deixaram a gente aqui, ó. E aí, tudo. Só quero uma cachaça, pra degustar o beijo Comprar o molho da mulher, comprar a minha cachaça E o resto, só oferece, só oferece A gente tá se criando Coisa linda Beleza E aí, ó, minha filha vai ganhar uma televisão, paixão Tá ouvindo? Uhum Filha vai ganhar uma televisão Vai ganhar uma televisão, paixão Comprar uma televisão pra você Se sim alguma coisa, se eu não ir nesse negócio Comprar uma televisão pra você Eu também Tem que ter escuro, é cara Tem que ter escuro E aí, ó, uma televisão A gente vai ver mesmo. A gente vai ver mesmo. Bora cá. Olha a frente. Por aqui. Ainda dá um espaço aqui e aqui, ó. Tá ligada? Melhorou, amor? Uhum. Muito? Não me é ouvido pra agora, né? Não. Tá ligada, ligada, ligada. Já tem que passar pra dar um bocado de coisa, ó. Uma plantinha, alguma coisa. De noção, ó. Bocadão. Trás ou não, deixar aqui em cima, amor, é? É. Tá cômoda? Uhum. Você tem que tomar essa tomada. Eu também, a tomada dessa aí, senhor. Eu vou botar uma tomada, duas engates e a de apagar a lâmpada. A decação pra ali, a decação. Você vai ter que tomar essa cara, tudo. Eu vou ligar, eu vou ligar. Agora eu vou ligar, eu vou ligar. Agora eu vou ligar. Eu vou ligar. Vamos lá. Obrigado.